Fala família, tudo bom? Hoje de Cbezona Seguinte pessoal Com toda essa conversa de Versys X400 Agora o picolé de chuchu resolveu assumir A Teneré 300 Com o motor 320 Eu vou falar, e aí lembrando Que há dois anos atrás Eu falei da Da Teneré 320 Eu previ essa moto É só vocês assistirem esse vídeo do card Que tá aparecendo Vocês vão ver Eu tive essa visão Óbvia, né? Mas eu vou fazer mais uma previsão aqui pra vocês A Honda Não vai ficar atrás Tá? E muitos de vocês já devem ter percebido Que essa briga vai ser muito boa A briga das Crossover E a Strail Na faixa aí de 300 a 400 cilindradas Vai ser uma briga boa Até o lançamento da Versys X400 Que eu acredito que demore um pouco mais Aí vamos lá Deixa eu tentar explicar E vou contextualizar Antes de dizer exatamente Qual é a minha previsão Em relação a Honda Até o lançamento da Versys X400 Que vai sair sim, tá gente? Vai ter provavelmente aí no ano que vem Uma Teneré Eu acho que até 2021 sai sim Uma Teneré Uma T3, né? Ou Teneré 300 Com o motor 320 da R3 Da MT-03 É o mesmo motor Aquele motor beberrão Muito bom, né? 42 cavalos 3 kg de torque Motor muito bom Mas o beberrão pra caramba Pouco eficiente, né? Em relação ao consumo de combustível A moto tá suja Eu tô indo levar lá pro Milton lavar E dar o grau Milton do grau Lá em MacGyver E... Provavelmente No segundo semestre de 2021 pra 2022 Teremos a Versys X400 Que é um lançamento óbvio A Kawasaki vai fazer isso Já tem um motor Na Z3 Na Ninja 400 E é muito óbvio Que eles lancem A Versys X400 Que será, na minha opinião A melhor Da categoria Vai ser a melhor moto Da categoria, tá? A Teneré 300 Vai ser muito boa E aí lembrando Infelizmente Todas essas A T3 Teneré 300 E a Versys X400 Elas serão beberronas Não tem jeito Sendo que Eu ainda acho A... A Versys X400 Vai ter até um consumo Adequado pra potência Da moto Poxa Uma moto aí com 49 cavalos E vai ter até um... Vai ser um motor Já é um motor girador Vai ser não Já é um motor girador Mas Em comparação Ó o cara fazendo graça ali Porque sabe que eu tô filmando Ô filho, não faz isso Não Comparação Comparação Ao motor da T3 Ou vamos chamar de Teneré 300 Vai ser um motor até Com eficiência de consumo boa Eu tô falando da Versys Versys X400 E aí Não somente isso A Versys X400 Vai vir muito bem embarcada Vai ter um painel excelente Eu já tô deduzindo isso Porque a moto realmente vai vir Excepcional Vai vir com um painel bonito Vai ter um design Muito parecido com a A 1000 GT A Versys 1000 GT E não duvidem Se ela chegar com Controle de tração Acho difícil Mas Não duvidem Ela pode chegar com Controle de tração Com a Suspensão invertida Amortecedor dianteiro invertido Deve chegar E vai ter embreagem deslizante Claro Continuando aí Com o mesmo sistema Da Versys X300 Mas Vai vir aí Mais uma pro páreo E essa Próxima que vem no páreo Ela será A Honda 350 Muitos de vocês Podem pensar assim Poxa tio Chico Mas por que não Uma Honda 400 Sim Pode ser uma Honda 400 Eu não estou tirando A possibilidade Mas eu acho Mais viável Que a Honda lance O motor 350 E quem sabe Eu acho um pouco improvável Mas quem sabe A Honda E aí seria muito legal Traga de volta A Saara Imagina pessoal Se eles trouxessem de volta A Saara Seria Seria Maravilhoso O nome Saara É um nome muito forte Entraria aí Junto com A Africa Twin A mesma proposta Da Africa Twin E renascer E renascer aí Uma moto Que fez sucesso Nos anos 90 Eu acho que a A Honda Já fez o seu trabalho Com a XRE A moto já se pagou Várias vezes É a trail Mais vendida Do mercado brasileiro Depois da Bross E um motor Que Teve muito problema Durante muitos anos Somente Em 2016 Eles conseguiram resolver Esse problema Da descompressão E uma moto aí Que Teve sua imagem Maculada Eu acho que Já deu O nome XRE Já deu A Honda Poderia sim Lançar Uma XRE 350 O que seria Óbvio Tá pessoal Não pensem Que a Honda Não fará isso O óbvio É eles lançarem Sim Uma XRE 350 Mas Seria Maravilhoso Se a Honda Trouxesse sim A Saara 350 A Honda Saara 350 Tanto no nome Forte Que ela voltaria A usar Um nome Bem forte Que é a Saara De uma moto Que fez História No Brasil E também Pela proposta Já que A Honda Tem a Africa Twin Como é que seria Esse motor 350 Na minha opinião Seria um motor Novo Tá Claro que seria Baseado aí No motor 250 Não nesse motor 300 Eu acho que Eles fariam Uma base No motor 250 Que é embarcado Na Twister Talvez até Nesse motor 300 Mas eu acho Que eles não Comenteriam Essa loucura Mas enfim É um motor E um projeto Nacional Seria um motor E um projeto Nacional Não é nada Eu acho que muitos De vocês pensam Que A Honda Brasil Traria o motor 300 Refrigerado A água Embarcado Na 300 R Sports Café Eu acho Que não Eles não Vão fazer Isso Porque É um motor Importado É um motor Gringo Eles teriam Que pagar Royalties E uma das Coisas Que a Honda Brasil Odeia É pagar Royalties Então Não acredito Que eles Utilizem Esse motor Gringo Da Neosports Café Da CB300R Refrigerado A água Acho que Eles não Vão fazer Isso Pode ser Tá gente Mas eu acho Que eles Não vão Fazer Isso Eu acho Que eles Vão Manter Um motor 350 Refrigerado A Á Óleo Refrigeração Á Óleo Monocilíndrico Não vai ser Um motor Bicilíndrico Vai ser Um motor Monocilíndrico E Essa moto Ela vai ter Um custo De produção Bem inferior As suas Concorrentes E eu acho Que o principal Da suposta XRE 350 Ou Honda Saara 350 Contemporânea Seria A eficiência Energética Seria uma moto Extremamente Eficiente No consumo De combustível E aí Sim Seria a moto Mais eficiente De todas Se comparando Aí A uma BMW G 310 GS Que também Tem um consumo Muito bom Uma eficiência energética Muito boa Mas é uma moto Caríssima 28 mil reais Atualmente E eu tô gravando Esse vídeo Em No final de agosto De 2020 Eu acho Que a Honda Se fizesse Isso Um motor Monocilíndrico Claro que a gente Quer um motor Bicilíndrico Refrigerado A água Mas só Que é o seguinte Pessoal Pensem Que a Honda Já tem um motor Bicilíndrico Refrigerado A água E uma motocicleta Que vende muito bem No mercado Que é a CB500X A Honda Não é boba Ela não vai trazer Uma moto Que possa canibalizar As vendas Da CB500X Eu sei que muitos De vocês vão falar Poxa Mas por que que não traz Um motor baseado Na Falcon 400 Ou até mesmo Aquele motor 400 Da Falcon Galera Aquele motor é datado É um motor Pouco eficiente É um motor Bom Resistente Durador É um motor Robusto Mas um motor Pouco eficiente Mesmo Ele não é econômico Ele consome bastante E um motor De manutenção Cara E pouco eficiente Essa é a minha opinião Tá Claro que eu Eu quero saber O que vocês pensam Coloca aqui no comentário O que que vocês pensam E aqui Por isso que eu estou Colocando o debate Isso aqui é um debate Eu estou colocando A minha ideia Mas Tudo continua Aqui nos comentários Vocês vão dando A opinião de vocês Mas eu acho Que esse motor 400 É um motor datado É um motor que já deu Assim como muitos De vocês falam Ah mas e a Falcon Por que não traz A Falcon de volta Galera já foi A Falcon já deu Moto datada Moto já foi Já teve seu tempo Não rola Já deu galera Vamos olhar pra frente Olhar pro retrovisor Não adianta Então a gente tem que pensar Ah mas você está falando Tio Chico Em trazer a Saara Pô galera Entre a Saara E a Falcon Qual é a que tem Um nome mais forte Saara né galera Se fosse pra trazer Renascer uma moto Que fosse o nome Saara Que é muito mais forte Que tem muito mais a ver Com aventura Com moto Aventura de moto Moto É Moto trip né Viagem de moto Do que uma Honda Falcon E aí quando a gente Pensa Quando a Honda Se a Honda Lançar um motor Desse Monocilíndrico Ela consegue Lançar uma moto Com custo de fabricação Custo de produção Mais barato Uma moto Que Vai ter um custo De manutenção Baixo Um custo de produção Baixo Uma moto Que não vai ser Para de se manter Vai ter eficiência De consumo De combustível Adequada E pode ser sim Um sucesso Substituindo A XRE300 Então pessoal Aguardem aí Pra 2021 Entre 2021 E 2022 Uma briga boa Teremos uma briga boa Sendo que Na minha opinião A moto A moto que vai ter O pior Consumo Será Picolé de Chuchu T3 A Teneré 300 Do Picolé de Chuchu Vai ter aquele consumo Horrendo Da MT-03 Mas vai ser uma moto Com Cavalaria E torque Excelente 42 cavalos 3 kg de torque Logo depois A gente vai ter aí Em segundo lugar Em terceiro lugar Em terceiro lugar A T3 Em segundo lugar Eu vejo A Versys X400 Com consumo Bom E uma moto Altamente tecnológica Com acabamento Em excelência Muito bonita A T3 Também vai ficar Muito bonita E em primeiro lugar A XRE 350 Ou a Saara 350 Com uma moto Com valor Mais acessível Mais barata Manutenção mais barata Acabamento parco Que é bem coisa Da Honda Aquele acabamento Honda Né Sem muita coisa Uma moto Que vai estar Mais acessível Mas não tão barata Assim E aí galera Podem esperar Essas motos Todas na faixa Dos 25 mil reais Tá Pra mais Aí Tio Chico Como é que fica A BMW G310GS Fica em quarta posição Ou quinta posição Sei lá Se tiver alguma outra moto Vai ter certeza Que a BMW Vai ficar em último Porque É uma moto Muito cara de manter É uma moto Cara de adquirir É uma moto Cara de seguro Não é que a moto Seja ruim Porque ela não é ruim Tá É excelente Mas a BMW Ela Não soube posicionar Essa moto Aqui no mercado brasileiro Aliás A BMW Não soube posicionar Essa moto Em todos os mercados Essa moto É muito cara Até mesmo na Europa Então Pra mim É carta fora do baralho Quero saber O que vocês acham O que vocês pensam Vocês acham Que vem sim Uma XRE 350 Com motor monocilíndrico Refrigerada a ar Básica Bonita Atualizada Atualizada Tá gente E também A possibilidade De trazer Ao invés De uma XRE 350 Uma Saara 350 O que vocês acham Pode ter certeza Que a Honda Já está com isso Nos planos Tá gente Esse motor Pode ser que também Venha um motor 400 Posso estar bem enganado Agora eu sei que vocês Vão falar assim Ah tio Chico Já tem motor Já tem motor 400 Lá no Japão Galera Vamos pensar o seguinte Por favor Raciocinem comigo A Honda Presta atenção gente Muita atenção A Honda Brasil Ela não dá Ponto sem nó Ela não Não Joga dinheiro fora Eles não tem interesse De importar Esse tipo de moto Eles não tem interesse De importar Motores E pagar Royalties Eles querem fazer um projeto Projeto Nacional Tá Pra que eles possam Lucrar muito Assim como é o projeto Da Twister Assim como é o projeto Da Da C-Bomba Era né Aquela desgraça Assim como era É o projeto Da Desse motor desgraçado Da XRE300 Um motor Bizarro Que agora No final das contas Eles conseguiram resolver Mas é um motor aí Que requer manutenção É um motor que requer Partilhamento Ajuste de válvulas A cada 20 mil quilômetros Se não da BO É um motor Feito nas coxas Com exceção aí Do motor 250 Da Twister 250 Que é excelente Mas a Honda Tem Por hábito A Honda Brasil Não pagar Royalties Pra esse tipo de motocicleta Que gira muito Que vende muito No Brasil Então não Fiquem pensando Ah tem aquele motor Ah tem o motor Refrigerado a água Da CB300 New Sports Café Lá 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 Galera Tira isso da cabeça A Honda não vai pagar Royalty Pra Deixa eu sair daqui Que esses caras Estão bem Putz A Honda não vai pagar Royalty Tá bom Não vai Eles querem produzir Esse motor aqui Vão produzir a moto aqui Vai ser um projeto nacional Então tirem isso da mente Não vão trazer motor japonês Pra ficar pagando royalty Eles querem lucrar o máximo Então vai ser uma moto Mais simples Vai ser uma moto Monocilíndrica Pra não competir Se eles trouxerem Uma bicilíndrica Vai competir com a CB500X Então eles não querem isso Eles não querem perder As vendas da CB500X E eles também não vão Querer trazer uma moto Com a cavalaria Muito próxima A CB500X Por isso que eu acho Que eles não vão trazer Uma Uma CB Uma, desculpa Uma XRE 400 Ou uma Saara 400 Acho que eles não vão fazer isso Exatamente Pra não chegar muito próximo A cavalaria De uma CB500X Lembrando A CB500X Tem 50 cavalos somente Então acho que eles vão Trazer uma moto Aí na faixa dos 40 cavalos Tá Beirando aí 39 Deve ser uma moto aí 39, 40 cavalos No máximo Uma moto aí Com 42 cavalos Tipo A T3 A Teneré 300 Tá certo? Coloquem aí Os comentários de vocês Quero saber o que vocês pensam Em relação a isso Será que Vai rolar O que vocês acham Se eles Trazerem novamente Uma Honda Saara 350 Ou uma XRE 350 Ou uma XRE 400 O que vocês acham? Deixa aí no comentário E eu quero saber E eu quero saber também O que vocês pensam Dessa nova Era das motos De 300 A 400 Cilindradas Essa fase nova Que a gente vai ter Aqui no Brasil De motos Pouco eficientes Com exceção Dessa que eu acho Que vem A da Honda Vai ter eficiência Boa Mas eu quero saber A opinião de vocês Tá bom? Um beijo pra vocês Deixa aí os comentários Se você gostou do vídeo Deixa o like Não esquece De ativar aí O sininho Se você não é membro Do canal Quiser me ajudar Seja membro Toca aí no botão Seja membro Lembrando que os membros A partir do Da medalha amarela Quando tiver amarelinho Já ganha camisa Só paga o frete Por favor Deixa o joinha Ajuda pra caramba E se você já é inscrito Há muito tempo Considere aí Toca esse sininho aí Pra poder ajudar Tá bom pessoal? Um beijo pra vocês E até amanhã Valeu Tchau Tchau